Música Olá! Andar a pé é a forma mais democrática de se locomover. É o meio de transporte mais antigo e o mais recorrente em todo o mundo. E não tem custo nenhum, além da queima de algumas calorias. Apesar disso, as pessoas caminham cada vez menos, seja porque as calçadas estão, as cidades estão mais espalhadas, seja porque as calçadas, vias por onde as pessoas caminham, são verdadeiros obstáculos. Falta de pavimento, largura inadequada e veículos estacionados irregularmente são apenas alguns dos indícios de que as calçadas estão sendo sufocadas há décadas por outros meios de transporte menos saudáveis, tanto para os usuários quanto para as cidades. Em Joinville, nossos gestores não têm dado prioridade à qualidade das calçadas. Ao contrário, têm tomado atitudes que estão tornando a situação cada vez mais crítica e a cidade tem caminhado no sentido oposto ao que tecnicamente seria indicado. Para complicar ainda mais, em 2014, nossos vereadores aprovaram e o prefeito Udo Deller, mesmo contrariando a recomendação do Ministério Público, sancionou, inconsequente e irresponsavelmente, uma emenda à Lei nº 2002-204 para permitir rebaixamento total do meio-fio em frente a estabelecimentos comerciais e de serviços. Essa iniciativa para facilitar o estacionamento de veículos no recuo das edificações é contrária a qualquer conceito de sustentabilidade, conforto e qualidade de vida da cidade, pois além de não deixar espaços para o plantio de árvores, torna ainda mais inseguro o uso das calçadas. O que já era ruim, ficou ainda pior. A Prefeitura Municipal mostrou seu total descaso com os pedestres nas calçadas recém-executadas na Rua Guanabara, pois além de deixar o rebaixamento total do meio-fio, impossibilitando, como já disse, o plantio de árvores, ainda pavimentou-as com asfalto, um pavimento não recomendado, pois absorve e amplia o calor do nosso verão sufocante, tornando-se desconfortável e insalubre, principalmente para cadeirantes e idosos. Piorando ainda mais, escolheu a técnica errada para a colocação de piso tátil, dificultando seu uso pelos cegos. É necessário que nossos gestores entendam que a cidade existe para as pessoas e os automóveis e demais veículos motorizados não podem ser priorizados nos investimentos públicos, como se fossem mais importantes que os pedestres. Obrigado e até a próxima com a palavra.